Em geral, o urânia costuma apresentar várias sugestões para cada pendência. Vez ou outra, porém, acontece das sugestões indicadas serem impossíveis de seguir, ou, ainda mais raramente, não se encontra sugestão para a pendência. Para esse caso, existe uma série de ações que podem ajudar a resolver a questão. Utilize a opção Exibir, Análise e Quantidade de Professores e identifique os dias e horários da semana com maior falta de professores. Em seguida, negocie a mudança de disponibilidade de alguns professores, visando equilibrar melhor o horário. Através da opção Exibir, Situação do Horário, identifique quem é o professor e a turma da pendência. Verifique se é possível eliminar alguma restrição que foi imposta a eles. Após conseguir fazer mudanças nos dados, torne a chamar a opção Fazer Horário e deixe o urânia trabalhar por mais tempo possível. Se as soluções apresentadas não forem suficientes para resolver a pendência, procure a Gerrar. O telefone do suporte ao cliente é 0800 702 2011. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto